E salve, salve, Tibiano! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vamos falar sobre o servidor do Cateroide. No último Cateroide Responde, eu falei sobre a possibilidade de montar um servidor com as características do Cateroide. Vale lembrar desde já que essas características, como o nome já diz, características, é apenas do Cateroide. O que eu quero dizer com isso é que eu vou criar um servidor daquilo que eu acredito que vai ser divertido pra galera. Entendo que existem servidores por aí que estão dando certo, que isso e aquilo, só que as nossas características é diferente. Então a gente vai trabalhar o máximo possível pra que tenha esse diferencial. Vamos tentar inovar. Tentar! Vamos lá. Pois bem, quando eu fiz o Cateroide Responde, eu coloquei na thumb uma imagem com o suposto nome do server. Cateroide. Na verdade, o servidor já estava online. E já estávamos trabalhando numa porrada de bug que existe. Eu não queria ter que fazer esse vídeo, porque eu não quero divulgar nada agora. Porque o server não está aberto oficialmente. Por isso deixamos de boca a boca ir rolando e assim foi aparecendo a galera e hoje estamos com uma média de 170 players online só de boca a boca. Dessa forma, a quantidade de report é um pouco mais moderado. Se eu tivesse divulgado, teríamos aí, quem sabe, milhares de reportes sobre um único problema. Isso vai sobrecarregar a equipe que está trabalhando nisso agora. Mas eu acredito que o vídeo seja necessário para tirar a dúvida da galera e dar a credibilidade ao server. Então eu resolvi pré-apresentar ele a todos. O Cateroide é sim um servidor do Cateroide e nesse momento está em testes. Repito, apenas testes. Deixa eu colocar entre parênteses aqui. Se você quer entrar para dominar o server, fazer guild, qualquer coisa que não ajude na construção do server, esqueça, cara. O server ainda não está aberto oficialmente. Fechamos o parênteses. Por isso deixamos o servidor em no PVP. Assim a galera consegue ir muito mais atrás de quests, bugs e reportar. Já testamos o PVP. Qualquer pessoa inteligente sabe que se abrir o PVP, todo mundo entra só para ficar matando um ao outro e foda-se os bugs. Aí o problema é que foda-se nós que estamos também já gastando em cima do servidor. Também deixamos o server com uma rate alta. Assim os players podem upar mais rápido e ir testando cada fase do level. Por isso não colocamos NPC que dá cacá ou que dá level. Porque tudo faz parte do teste. Para isso eu gostaria de realçar aqui de novo que esse vídeo não é um convite. É apenas uma apresentação. Mas ok, se você quiser entrar no servidor, esteja ciente que vai haver quedas no server, lentidão, bugs, testes constantes e outras coisas anormais que está acontecendo. Está ciente disso? Está explicado por aqui? Então ok, agora eu vou apresentar um pouco do nosso trabalho para você. O servidor é possível jogar no cliente 10.95 ou no 10.96 com o IP que está no site e o mesmo está aqui na descrição. Também temos um cliente próprio e que é provisório para testes. É óbvio que iremos desenvolver algo decente mais tarde. No servidor também é possível jogar com o cliente normal, claro. E também pelo flash cliente. E para deixar um negócio mais interessante, já contamos com um sistema de cast free. Onde é possível assistir pelo site, caso você não tenha nenhuma conta. Ou pelo próprio cliente, basta entrar sem a senha. Lembrando aqui que estamos trabalhando nisso. Então, coloque na sua cabeça de que vai haver bugs, vai haver erros, vai haver um monte de coisa. Mas já temos. Estamos trabalhando para que isso melhore. Eventos, torneios, promoções e outras coisas que será diferenciado por ser do Cateroide, vou deixar mais para o lançamento. Estou trabalhando firme e forte em interação entre o canal e o servidor. E com certeza vai ser algo único, de qualidade e confiável. Coisa que você não vai encontrar em outro servidor. Fica a dica aí. Tendo tudo isso em mente, o Cateroide já está online. Já estamos passando por uma porrada de problemas. Caralho! Nós estamos firme e forte. Estamos chegando próximo ao final. No site já está também o FAQ com as perguntas mais frequentes. Você vai lá e já vê quais são as coisas que estão acontecendo lá. Para você não vir e perguntar tudo a mesma coisa de novo. Quando vai resetar? Vai ter reset. Como que vai ser o sistema de prêmio? Lá tem um pouquinho disso. É óbvio que tudo a gente vai conversar quando realmente for abrir oficialmente. Então muita coisa pode mudar. Tudo que eu disse aqui ainda pode ter alguma alteração. Então é por isso que eu não gostaria de fazer o vídeo agora. Porque tem muita coisa para mudar. E a galera, a Lady Compera, pode pegar qualquer coisa aqui no futuro e falar. Ah lá, falou isso e não fez isso. Calma! Calma! Só estou apresentando assim, dar aquela credibilidade ao server. Beleza? Então tá aí. Deem um parecer sobre o Caterot. Espero que vocês tenham gostado. Tenho se empolgado. E tá aí. Apresentei para vocês. Não é um convite. Firmeza? Um forte abraço para vocês. Então até mais. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri